DJ Boy Eu vou acordar antes só pra te ver dormir Um anjo lindo imagine de longeirinho Um rato com sorriso antes de se despir Nossa lua de mal te prometo vai sempre pra rir Menina a maior bandida cativa Sorriso lindo na cama feliz Se eu te prometo é o mundo no final nós brinda De frente canta o reféu e tão linda as Maldivas Tipo tirador de criança Essa bandida gosta de fuder na onda É que quer tapar na raba e depois balança Fede pra pôr da firma e cara de sacana Ô menina, quer me amar de janeiro a janeiro Rai na entrasa e contos cruzeiro Vai gastar uns dólares Vim de marola Viajei pra Europa e faz um rendeiro Quer me amar de janeiro a janeiro Rai na entrasa e contos cruzeiro Vai gastar uns dólares Vim de marola Viajei pra Europa e faz um rendeiro Qual foi a última vez que cê transonha era opção? Qual foi a última vez que cê bebeu até cair? Qual foi a última vez que seu dia foi felizão? O tempo tá passando e cê não tá perto de mim Ai, se fosse morfina pra todo meu coração Mas pelo jeito eu vou ter que sentir pra aprender Te juro, desculpa, me perdi na vacilação Mas tô tentando jeito de reconquistar você E vai, bota tua sandália mais cara Gosta de versatear, mano, e gosta de Prada Saem mesmo com as amigas safadas Toda desalinhada, não quer ver a gente feliz Eu tô achando jeito de esquecer de você Te bloqueei no Insta e às vezes vejo os stories E pelo fake que eu criei que é pra você não ver O perfil de paisagem eu passo só frase de sorte Ô menina, quer me amar de janeiro a janeiro Rai na entrasa e curta os cruzeiros Pra gastar uns dólar, limite mara Viaje pra Europa e faz um rendeiro Quer me amar de janeiro a janeiro Rai na entrasa e curta os cruzeiros Pra gastar uns dólar, limite mara Viaje pra Europa e faz um rendeiro DJ Boy DJ Boy